José Manuel Coelho fez interromper os trabalhos parlamentares esta manhã na Assembleia. O deputado do Partido Trabalhista apresentou-se em plenário com um fato de presidiário. O PSD não gostou e em protesto abandonou o hemiciclo. Disfarçado de presidiário, José Manuel Coelho apresentou-se no plenário reclamando inocência. Eu sou um deputado condenado por falar a verdade. Na semana passada, Coelho foi condenado a 18 meses de prisão com pena suspensa. Hoje foi conhecida uma outra sentença de um processo contra o deputado do PTP. Coelho foi absolvido do crime de difamação ao vice-presidente do governo regional. Eram 75 mil euros de indemnização. Portanto, é um processo que já foi julgado e condenado várias vezes pela mesma coisa. Mas desta vez fui absolvido. E, portanto, ganhei este processo. Nem tudo são derrotas. Divo esta vitória ao meu camarada e grande amigo, o Sr. Dr. Norberto Batista. Mais uma vitória deste advogado. E uma derrota para o agente da CIA, que é o Sr. Garcia Pereira, juntamente com o Arnaldo Matos. Na segunda parte dos trabalhos, o grupo parlamentar do PSD sentiu-se incomodado com a indumentária de Coelho e saiu da sala. Perante este quadro, enquanto se mantiver que o líder da oposição ao Partido Social Democrata, e a Madeira e os Medeiros, se mantiver daquela forma, o grupo parlamentar do Partido Social Democrata vai abandonar, desde já, este planário, até que o Sr. se vista de forma adequada a um Parlamento com dignidade como este. Com a saída dos membros da mesa, os trabalhos foram interrompidos. No mesmo dia em que Coelho apareceu com este traje de recluso na Assembleia, o Tribunal absolveu do crime de difamação agravada. Se a sentença fosse culpado, o deputado do PTP seria punido com pena efetiva de prisão. À mesma hora que estava a ser lida a sentença, o arguído entrou na Assembleia Legislativa da Madeira trajado de prisioneiro. Existia o risco do deputado ser preso. Sabemos que é a intenção de vários atores e intervinentes políticos aqui na Madeira levarem o meu cliente para a cela, meterem ali no estabelecimento prisional do Funchal em prisão efetiva. Desta vez o Tribunal absolveu José Manuel Coelho do crime de difamação agravado. Os factos ocorreram em Santa Cruz. Era janeiro de 2006. García Pereira fazia campanha para as eleições presidenciais. Coelho terá dito que o candidato defendia Cunha e Silva, um fascista de direita. O arguído continua, enfim, na sua prática reiterada de preferir expressões como aquelas que estão nestes altos. E com estas decisões dos tribunais não vemos forma de separar. E, portanto, consideramos que isto extravasa muito aquilo que é o combate político, afeta as pessoas. Isso parece-nos, justamente, inaceitável. O vice-presidente do Governo Regional pedia uma indenização de 75 mil euros. Como perdeu, vai pagar as custas judiciais do processo, à volta de 7 mil euros. Não tem uma semana que Coelho foi condenado a um ano e meio de prisão com pena suspensa, no âmbito de um processo idêntico.